É por isso que eu jogo no serviço oficial É por isso que eu fico com uma palhaçada Eu não queria ficar mexendo toda hora no jogo Mexe tanto no jogo que toda hora tem mais um jogo Quando mexe no jogo tem uma coisa, mexe mais Fica pegar como ela faz Ficar no mundo, tirar tudo Ficar no jogo dos mocos, matasse mais Se botasse o MG, tudo bem Vamos botar mais um E os jogadores que eu quero Alguma coisa a mais Mas pra que isso? Tem o necessário Deu meu voto agora mesmo Só pode botar de novo não O que é isso? Deixei um voto Só vou tentar no mundo Tem que ficar no lugar fora Eu vou parar Não Cai, sem medo Deixei Deixei 51 pra Mover Enquanto de isso vai lá Tem que ficar na minha volta Tem que ficar na minha volta Tem que ficar na minha frente Tem que ficar na minha frente Tem que ficar na minha frente Tudo, 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 tudo. Nossa, ele vai dar. É tudo que eu tô com isso. Cara, ele tá lá. Ele deu alto, né? Fala. Você já tá caro ali? Não tem nada. Eu tô meio que te viadinho, cara. Eu tô com a arma ainda. Eu sei, eu vou matar um certo também. Eu tô meio que te viadinho, izague né? Eu tô meio que o caca do caca do Caca do cubo ali. Ele vai dar o caca no 1k 4k, Eu vou me contar pra cá.